Boa tarde gente, meu nome é Carlos Henrique, aqui no blog Antropofagista e nós vamos fazer mais um papinho sobre os acontecimentos políticos, os acontecimentos políticos. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês que vocês curtam o canal, que vocês compartilhem, se inscrevam, que a gente precisa fortalecer isso e aqueles que puderem colaborar, que acabam colaborando tanto com o blog Antropofagista quanto com o canal aqui, que também é Antropofagista, com qualquer valor que a gente toca no nosso barco, que não está fácil, a gente está tomando a costa dos algoritmos aí controlado pela direita aí, ainda tem isso, o fascismo hoje utiliza o algoritmo para poder suprimir as pessoas, até a da monetização, que já é lixuruca, mas já piora para nós mais ainda. Então aqueles que puderem colaborar, colabora. O tema hoje é um tema simples, rápido, só para a gente poder falar o que está acontecendo. A velha mídia está atacando frontalmente a aliança, possível aliança entre Lula e Alckmin, o que diz duas coisas. Primeiro, isso fortalece o Lula, a aliança fortalece o Lula, a mídia deixou isso claro. Dois, a mídia vai de Bolsonaro de novo, vai apostar todas as fichas no genocida. Dito isso, nós temos que lembrar o seguinte, não poderia ser diferente, não existe grande imprensa no Brasil. Existe grande empresa e vai olhar sempre os interesses, não pelos olhos da imprensa, do jornalismo, mas pela empresa, pelos recursos que a empresa pode ganhar, utilizando o conceito de jornalismo. A história da liberdade de expressão que eles falam tanto, a imprensa tem que ter liberdade de expressão, mas não tem quem se autocensure mais do que a própria imprensa brasileira. A imprensa brasileira, que na verdade, eles censuram qualquer notícia que beneficie o Lula. Eles não censuraram aí, quando vazou, o Intercept fez aquela série de reportagens de vaza jato sobre o Moro, era proibido de colocar. O Globo, inclusive, ainda pôr aquele papo, ah não, porque ele pegou do bandido, de não ser. Quando o Moro vazou, a primeira delação que ele vazou, na véspera da eleição do segundo turno entre Dilma e Aécio em 2014, a Veja, e a Veja pro Fantástico fizeram aquela tabelinha, que era, eles sabiam de tudo, quem falou? O Iussef, que Iussef? Iussef é aquele cara que foi preso pelo Moro lá no escândalo do Banistado, depois o Moro soltou e depois ele veio pro Moro com o Rio, né, assim, veio pro Rio com o Moro pra poder ser o doleiro central da transação da Lava Jato, ou seja, um troço pra lá de armado, não precisa nem dizer, ninguém é trouxa, pra saber que a Lava Jato são quatro componentes principais, Moro, Carlos Fernando, Dalagnol e Iussef. Os quatro são combinados, qualquer trouxa sabe disso. O Lula de Gois na cara do Moro no dia da audiência dele, e o Moro ficou quieto, engoliu seco, porque ele sabe que o Lula tava na verdade. Ele era o culpado por ter soltado o cara, como é que o cara solta o doleiro que tava no rolo lá do Banistado, e é o mesmo doleiro que tava no rolo no Rio? Aquele negócio, né, os caras arrumaram só uma história com muita fumaça pra tentar encobrir o semente e fica de olho. Bom, vamos então voltando aqui. Ontem o Berval fez uma observação, já meio no desespero, da Aliança, ontem hoje, ontem ele também já escrevou um monte de bobagem, sobre tudo isso, ele tá desesperado com essa possibilidade de aliança entre Lula e Alckmin, que ele sabe que fortalece o Lula, ainda fortalece o Haddad, com a possibilidade de ganhar como governador em São Paulo. Aí seria uma colégio eleitoral do Brasil, aquela coisa, né. Bom, aí ele vai e ataca, diz que é um casamento entre elefante e jacaré, né. Ou seja, aquela história, né, ele falando que meio que o Alckmin tá traindo a origem dele oligarca. Tá, então, é uma história, né. Você tem aquilo que eu tava falando, você volta a falar sobre a mídia, porque que ela defende a oligarquia, sobretudo financeira, né. É essa mesmo que defendeu Bolsonaro, que não queria que o Bolsonaro fosse caçado, porque os caras tão cobrando 1.000% de juros ao ano. Isso aí não é força de expressão, não. Entra e faz uma simulação de empréstimo, e vocês vão ver como é que a bandalha econômica tomou conta do país. Tá liberado tudo. Imagina, botar um Paulo Guedes, né, que a mídia babava, que todas as, que todas as, as atitudes e todas as reformas, tanto do Temer quanto do Bolsonaro, foram apoiadíssimas pela grande mídia, que verenciava os caras agora, a economia tá quebrada, eu estou julgando a culpa toda no Bolsonaro e no Paulo Guedes, como se o que provocou aquilo ali eles não tivessem apoio da grande mídia. O fato é o seguinte, hoje, por exemplo, a Folha veio com um papo furado, de que Bolsonaro, quer dizer, ela tá dentro já da campanha do Bolsonaro, né, é bolsonarista mesmo, então já mandou aquela. Chapa, Lula e algo que gera estranhamento no empresariado. Bom, primeiro, qual empresariado? O que tá desempregando, que não quer saber de nada, o que escreveu as reformas que estão afundando o país, o mercado inteiro, acabaram, inclusive, com o próprio consumidor deles aqui dentro do Brasil? É essa que é a pergunta. Ou é aqueles caras que exportam, tipo, exportador de carne, que jogou o preço da carne, todo mundo do mundo tá comendo a carne brasileira, menos o brasileiro, o brasileiro tá comendo osso. Então, essa loucura, o Brasil vive uma verdadeira esquizofrenia econômica, porque quem tá tomando conta da economia é uma jota, Paulo Guedes. Aí, ó, você pega o presidente da Câmara, que ele mesmo, o banqueiro mesmo, confessou que ele liga, né, o André Esteves dizendo que o artuleiro liga pra ele, pra saber o que tá acontecendo, como é que vai ser, entendeu? Então, não quis, assim como o presidente do Banco Central liga pro mesmo banqueiro pra perguntar qual taxa de juros da SELIC você quer ganhar. Ele pergunta pro cara, quanto que você acha que eu devo colocar? E o cara conta isso numa reunião ainda toda, boçal. Então, é nesse nível que o governo chegou. E quem vai pagar o pato? Proporção. E o empobrecimento aí na cara de todo mundo. Olha, não dá nem pra descrever o tipo. O Bolsonaro não tá nem aí pra governar nada. Ele quer criar uma situação igual, por exemplo, proibir vacina pra criança, porque tem um monte de retardado aí, né, que é anti-vacina, anti-qualquer coisa, é louco, entendeu? E aí, esse tipo de coisa que tá dando aí. E ainda coloca um crime pesado, que isso aí já provocaria a cassação do Bolsonaro. Mandando as pessoas se ameaçarem os servidores da Anvisa, entendeu? Ou seja, os servidores do próprio Estado, que foram contra uma vontade do Bolsonaro por questão política, que é a questão da liberação da vacina. Quer dizer, o Brasil chegou num ponto que não tem mais nem como você explicar nada. No entanto, a mídia não desistiu do Bolsonaro. pelo menos que ele crie mais dificuldade pra que o Lula não ganhe, sobretudo no primeiro turno, pra ele não chegar forte e reverter uma série loucura que esses caras fizeram contra o país. Sobretudo contra o trabalhador. E, logicamente, gerou esse desemprego todo que tá aí. É uma bola de neve que vai crescendo contra a população. Sai massacrando. Os banqueiros nunca ganharam dinheiro. Também puderam, né? Também de falar que não é força de expressão. Estão cobrando mil por cento ao ano. Num país que, pelo menos, diz que não tem inflação, que não passa de dez. Qual a justificativa pra essa jotagem chegar nesse nível de canibalismo? É, você tá numa terra de ninguém. Virou terra de Marlboro. Todo mundo sabe que o sistema financeiro é o pior dentro da organização da oligarquia no Brasil. Então, os caras não querem saber de nada. Eles querem sangrar a população, sugar o que puder sugar. Roubar as riquezas brasileiras em parceria com multinacionais. Ou seja, os caras não têm a menor relação com nada. Não tem pena de ninguém. Não é que vai apoiar o Bolsonaro. Não quis que ele caísse mesmo depois do Bolsonaro matando quase 700 mil brasileiros por Covid, pelo tipo de política assassina que ele botou aqui. Então, gente, isso aí não deixa de dar uma pista pra gente que o Lula tá no caminho certo. Segundo que não tem o menor problema. Esse negócio de medo, ah, porque o cara é o neoliberal. o mais neoliberal do que o Meirelles, ele não foi o Banco Central do Lula e o Lula deixou de fazer uma política revolucionária com vários programas sociais revolucionários reconhecidos no mundo todo. Dilma também. Lembra o Temer que ali? Foi o Temer que derrubou Dilma. Ele assumiu e falou Cunha. Se a Dilma tivesse fechado com Cunha, livrado a cara dele, o Dilma não tinha nem caído. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com as avaliações que a gente faz que entra num pensamento às vezes com medo. Eu até entendo. Tem o calor disso aí. Todo mundo gostaria de ter uma chapa puríssima da esquerda, mas não ganha. Já mostrou três vezes que o PT perdeu quando foi puro. Tem que... Porque você tem uma relação de acordo na sociedade. é da democracia, custa caro, mas é o processo do jogo. Melhores do que você viver essa loucura que nós estamos vivendo que não tem nem classificação mais. Temer e Bolsonaro que piorou isso demais. Temer, não estou dizendo daquela porcaria, não. Porque é que nem que você tem a essa, tem jogada americana dentro desse processo via amor. E o Temer é um bosta tão grande que nem ele tramou nada. Lógico que ele estava ali dentro do processo e foi sabotando o máximo e fez o serviço sujo, como bem disse a Dilma. Ele foi, ó, você vai fazer o serviço sujo, tudo bem e tal. E aí acabou. Você veio que prender o cara um dia soltário no dia seguinte e falou, ó, esse cara é nosso, está pegando o cara errado. Entendeu? Então o jogo está nesse sentido, né? A oligarquia está muito preocupada com a possibilidade do Alckmin e o Lula se juntarem e o Lula comer o centro, né? pelo fígado e naturalmente vai encolhendo cada vez mais uma direita do Bolsonaro aí que já está até o Olavão já chutou o balde, entendeu? Já jogou a toalha, entendeu? Assim como o Moro também que não tem a menor chance de fazer nada. O Moro está procurando uma saída, como eu disse ontem, uma saída honrosa que está andando igual caranguejo, para lá e para cá, para lá e para cá, de lado, não sai disso aí não. o que eles não querem é que o Lula chegue lá na eleição com 60 e tantos, 70% de votos lá, porque aí ele chega com toda a autoridade que o povo vai dar na eleição para ele. Eles não querem isso. Então, pelo menos, eles vão tentar atenuar um pouco essa derrota para não deixar o Lula ficar tão forte. Então, o jogo que está aí é esse. Bom, gente, eu paro por aqui e reitero que vocês se inscrevam no canal, dê um like e aqueles que puderem colaborar com qualquer valor, embaixo tem o Pix e tem o número da conta. Eu peço insistentemente aqueles que podem colaborem que a gente realmente está precisando para trabalhar o nosso trabalho. Valeu, até amanhã.